Salve, salve galera! Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Mike. Galera, hoje eu vou estar indo lá em cima mostrando pra vocês a próxima nascente que a gente vai fazer o sistema Caxambu. No caminho pra chegar nessa nascente tem um poço, eu já vou estar aproveitando pra jogar uma armadilha lá, ver se pega algum tipo de peixe. Esse é o vídeo de hoje galera, espero que vocês gostem. Não se esqueça de deixar o joinha aí, se inscrever no canal e galera, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então galera, esse aqui é o sistema que a gente fez na nascente aqui embaixo, deu certinho graças a Deus. Agora eu vou estar indo na outra nascente mais lá em cima, mas a gente vai ter que dar uma analisada certinho lá, porque lá é meio longe. Então a gente tem que ver certinho como a gente vai fazer pra não esquecer de levar nada um outro dia e nem faltar. Porque é meio longe, então tem que fazer calculado. Diferente dessa aqui, ela não nasce debaixo de uma pedra, ela é mais reta embaixo, então a gente vai estar indo lá e eu vou estar mostrando pra vocês como é que é o sistema lá. Aí galera, no meio do caminho aqui, olha o tamanho que tem, o tamanho dessa árvore aqui, ela é muito grande mesmo. Talvez no vídeo não dá pra ter noção do quão grande ela é, mas ela é enorme. Aí no caminho, indo pra nascente, a gente passa por esse poço aqui, um poço bem bacana. Como eu já estou indo lá pra cima, eu vou aproveitar e vou botar um pouco de ração nessa armadilha aqui de pegar peixe. E vou deixar armado aí no poço aí pra ver se pega alguma coisa. Eu não sei se tem peixe nesse poço aí, mas ele está com uma cara que eu acho que não deve ter nada não, mas futuramente eu pretendo soltar uma extraíra aí. Porque, como vocês podem ver, esse poço é a cara de um poço de botar traíra, né? Vai ficar show de bola soltar umas traíra aí. Só que, como a gente está no caminho indo lá pra cima, já vou aproveitar e colocar uma ração nessa armadilha aqui. E vou deixar armado aí, eu não sei se tem peixe aí, a gente faz o teste. Hoje está meio frio, os peixes ficam mais lentos e com menos apetite, mas vale a tentativa, né? Trouxe a armadilha, vou colocar um pouco de ração e vou estar colocando dentro do poço ali. Enquanto a gente vai lá em cima, a gente deixa a armadilha armada aqui e ver se tem peixe nesse poço aqui. Vou jogar bem lá na frente lá, deixei um arame amarrado, que eu amarro num pauzinho aqui pra ela conseguir resgatar ela depois. Amarradinho aqui. É isso aí, o que acontece é a gente vai lá em cima e vamos ver se tem peixe nesse poço aí. Aqui no meio da mata tem essa caixa d'água aqui, esse cano caindo nessa água, tem bastante água. Mas aqui tinha que ser feito um serviço aí que essa tela já está bem suja. Isso leva água pras pessoas lá pra baixo, lá nas casas lá pra baixo. Então aqui compensaria fazer um serviço aí pra dar uma limpada, porque tem que fazer um tapado aqui pra não deixar a folha cair dentro dessa caixa. Por mais que tenha até uma tela aqui pra dar uma espécie de uma filtrada, só que acaba caindo em pureza aí também, né? Mas merecia um trabalho ser feito aí nessa caixa d'água aqui, mas no meio da mata aqui, tem essa caixa d'água. Tem uma outra nascente que traz água pra cá. Pelo jeito é bastante água também. Tem aquele cano ali de duas polegadas caindo quase meio cano, deve dar uma polegada e tem essa borracha de uma polegada caindo um pouquinho aqui também. Isso é uma outra nascente que tem pra cima. Mas a gente vai estar indo na nascente que a gente bebe água aqui no sítio aqui. É lá no alto lá. Aí gente, a água daquela caixa ali, ela é captada aqui. Tem tipo, fizeram uma barragemzinha aqui pequena, tem um cano ali, colocaram um litro pra fazer uma espécie de um filtro. Ela nasce mais em cima aqui. Vocês podem ver. Nasce debaixo dessa pedra aqui, nasce água. Mas também tem um cano aqui, que deve ter uma outra fonte mais pra cima aqui, que traz água pra cá. Aqui também merece ser feito um sistema caixambu também. Mais pra frente a gente pode vir a fazer também. Aquele cano lá, que deve ter uma outra fonte mais pra cima aí, que tá trazendo um pouquinho de água aqui. Aí vai juntando, eles colocaram um cano aqui e levar água pra aquela caixa que eu mostrei ali embaixo ali. Aqui no meio da mata tem esses pedras, esse negócio pendurado na árvore aqui também. Não sei se isso aí dá algum tipo de flor. Parece que foi até colocado, porque aqui em volta tem bastante, quase toda árvore tem uma plantinha dessa aí pendurada. Agora eu não sei se isso dá flor ou não, porque de flor eu nem tenho nada não. Achei que ficou bacana. Parece até que foi colocado por querer, porque tem uma volta aqui que tem esse espé de, esse negócio pendurado aí. E essa plantinha aqui que eu tô falando. Tem bastante pendurado nas árvores aqui. Eu não sei se o nome disso é bromélia. Se alguém souber o nome dessa planta aqui, quiser deixar nos comentários aí, porque eu sabia, eu não sei não. É aqui galera, chegando já na nascente, que antigamente tinha uma barraca aqui, a galera fazia umas barracas aqui. Então local mais plano aqui. E o pessoal acampava aqui. Vou mostrar pra vocês, tem até uns litros jogados aqui. Tinha que arrumar um jeito de levar isso embora, porque litro de vidro, né? Isso aqui não vai acabar aqui nunca. Olha a quantidade de litros que tinha aqui. A galera vinha aqui fazer um acampamento. Bebia bastante pela quantidade de litros. Mas infelizmente não levaram esses litros embora não. Aí tá, ficou bem feio aqui, né? Mas isso aqui é só pra registrar pra vocês que aqui tinha uma... Eles faziam uma espécie de acampamento aqui. Uma barraquinha, vinha beber, trazia uma comida e dormia aqui também. Tem até uma espécie, vou tá mostrando pra vocês. Aqui na frente dá pra ver que era uma espécie de um fogão. De pedra, né? Bem rústico. Ó, tem essas pedras aqui. Vou filmar mais de cima pra ter... Esse quadradinho aí, aqui era o fogão. Pelo jeito, né? Pelo jeito que tá construído aqui, foi colocado essas pedras. Dá a entender que aqui era um fogão. E com certeza eles devem ter... Trazia limão pra temperar... Temperar a comida aqui. Acabou nascendo um pé de limão aqui também, no meio da mata. Ele tá meio... Meio feio, meio ralinho, porque... Por causa de muita sombra, né? Tá debaixo das árvores aqui. Mas como vocês podem ver, tem limão aqui. Ó. No meio da mata aqui tem um pezinho de limão. Isso aqui que a galera trazia... Pra temperar a comida, né? Então acabou germinando aqui. Mas aqui dá pra ver que era... Uma espécie de fogão. Que a galera tinha feito aqui. É, hoje tem esse garrafão de vinho pendurado aqui. Aparentemente eu acho que é um garrafão de vinho. Perto aqui de onde era o... O fogão que a galera fez. Devagar a natureza vai tomando conta de novo. As pedras tão cheias de musgo, né? Mas dá pra ter noção que aqui era um fogão. Então daqui a um dia a gente tem que arrumar um jeito aí. Que hoje eu não trouxe nenhum tipo de saco pra levar. Mas tem que levar esses litros embora aí. Porque acaba... Pode quebrar. Caiu uma árvore em cima de algum litro desse. Mas no outro dia a gente vinha andando aqui. Acaba... Acaba cortando o pé, né? Então como vocês podem ver. A nascente fica debaixo desse plástico aqui. A gente coloca ele pra... Pra evitar cair folha dentro da água, né? Mas depois que a gente fizer o sistema caxambu. Vai ficar... Show de bola. Porque... Essa folha vai pesando ali. Então pode acabar furando o plástico. E contaminando a água. Também pode vir algum bicho aqui. Sei lá. Cair e morrer aqui. E como a gente tá bem longe lá de baixo. A gente vai tá bebendo essa água. Sem saber como ela tá aqui em cima. Então... Depois que a gente fizer o sistema caxambu aí. E deixar a nascente protegida. Vai ficar bem... Bem melhor. Então a água nasce... Debaixo dessa pedrinha aqui. Aqui tá minando água. E lá no fundo também tá descendo um pouco de água. A água aqui tá mais suja. Porque eu mexi aqui. Tirei umas... Umas pedrinhas que tinha aqui. Então eu acabei mexendo. Então a água tá com esse tom meio acinzentado. Mas a água é limpinha. Quando eu vier fazer o sistema aqui. Vou trazer... Um pouco de pedra brita. Pra colocar no fundo aqui. Pra fazer uma... Uma filtragem boa. Mais em cima a gente coloca umas pedras maiores. Tapa com plástico. E tapa com terra. Então a nascente vai ficar 100% protegida. E a água vai ficar bem melhor pro consumo. Porque... Do jeito que tá aqui. A água acaba ficando meio... Meio suja. Mas a gente tá bebendo a si mesmo. Só que... Depois que fizer o sistema. Vai ficar bem melhor, né? A questão... Talvez alguém pergunte. Por que vocês não bebem a água... Da outra nascente que eu acabei de mostrar lá embaixo? A gente utiliza menos ela. Por mais que ela tenha bem mais água. Porque aqui a gente tá cerca de... Uns 300 metros... Pra cima da mata. Então acaba dando... Uma pressão melhor... Pra levar a água onde a gente quer lá. A água vai através da gravidade. Por mais que tenha menos água do que a outra nascente. A gente prefere usar essa daqui. Porque consegue levar lá no alto do morro lá. Pra gente usar... Pra encher caixa d'água. Encher barril. Pra fazer... Algum tipo de pulverização na lavoura. Então a gente prefere usar essa água aqui. Só por esse quesito mesmo. Por essa questão. Porque em questão de quantidade... A nascente lá de baixo tem bem mais água. Então a gente já deu uma limpada aqui... Pra adiantar pro outro dia. A água tá vindo dali. E daqui também. Depois que a gente dá uma limpada... Parece que a água... A água até aumenta. Interessante dessa nascente aqui. É por causa dela tá... Bem protegida aqui no meio da mata também. Mas pode fazer a seca que for. Que ela nunca... Ela nunca secou. Essa água aqui sempre... Continua minando aqui. Graças a Deus. Nunca deixou a gente na mão. Então... Como vocês podem ver aí. Debaixo dessa... Dessa loca de pedra aí. Nessa essa aguinha aqui. Aguinha... Cristalina. Muito boa pro consumo mesmo. Só tá faltando a gente proteger ela. Então é por isso que a gente vai... Fazer o sistema cachambu. Vai ficar... Vai ficar muito bom. Então galera. Agora a gente tá voltando lá pra baixo. Vou tá tirando a armadilha que eu coloquei aqui. Pra ver se tem algum peixe. Eu acredito eu que não tenha peixe não. Porque esse poço é bem... Bem afastado aqui no meio da mata. E eu não me lembro de ninguém ter vindo aqui colocar... Alevinos não. Mas... Talvez tenha né. Vamos ver agora se... Tem alguma coisa aí. Tirar com cuidado pra não estragar também. Tem uns bichinhos aqui dentro gente. Eu não tô sabendo. Camarão. Cheio de... De camarãozinho. O peixe não pegou não. Pegou uns camarão. Camarão de água doce. E essa foi boa. Porque eu não sabia que tinha camarão aqui não. Gente. Um monte de camarãozinho que eu peguei aqui. Nunca que imaginaria que ia ter camarão. Um monte de camarãozinho de água doce. Eu vou tá soltando eles ali de novo. Eu não faço a mínima ideia se eles crescem mais ainda. Ou só ficam desse tamanho. Mas muito bacana saber que tem camarão aqui nesse poço aqui. Então galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o joinha aí. Se inscrever no canal. Me ajuda demais. Muito obrigado pra quem assistiu até agora. Galera. Outro dia a gente vai tá voltando aqui pra fazer o sistema na nascente. Que eu mostrei pra vocês hoje. O vídeo de hoje foi esse. Fiquem com Deus. E até a próxima.